Salve salve nação do Fortaleza, meu nome é Micaías e eu venho trazer mais notícias do Leão, se você não quiser perde nenhuma notícia que sair aqui no canal, deixe o seu like inscreva-se no canal e ative o sininho. Com a vitória por 1 a 0 sobre o Goiás, a defesa do Fortaleza voltou a não sofrer gols durante uma partida, após 4 jogos sendo vazada. No jogo em Goiânia, a formação leonina titular contou com Fernando Migui, Tindy Juninho capixaba nas laterais direita e esquerda respectivamente, além dos zagueiros Brites e Titi. A última partida em que a defesa tricolor havia obtido tal êxito foi contra o São Paulo, no Morumbi, quando também venceu por 1 a 0. Nos jogos contra a Botafogo, Fluminense, Juventude e Flamengo a zaga leonina sofreu um total de 8 gols, média de 2 gols por partida. No total, o clube sofreu 31 gols em 29 jogos, média de 1,06 gols por partida, o que a coloca como a nona pior defesa do Brasileirão ao lado de Atlético Mineiro, São Paulo e Ceará que sofreram o mesmo número de gols. A defesa mais vazada do campeonato é a do Juventude, que já tomou 51 gols. Por outro lado, o Palmeiras tem o melhor setor defensivo da competição, com apenas 19 gols sofridos. Das 29 partidas disputadas, a zaga tricolor passou 11 sem levar gols, sendo 8 vitórias e 3 empates e foi vazada em outras 18. E aí torcedor do Leão, pelo que estamos vendo, o Fortaleza está muito bem servido defensivamente, e isso tem sido mostrado nos jogos que estão ocorrendo. Você torcedor do Fortaleza, o que tem achado a atuação do time atualmente? O time está de acordo com o esperado? Deixe sua opinião nos comentários.